O que é o Evangelho? Amém! Então hoje os homens chegaram com aquele afã, aquele pensamento que hoje a gente ia pegar só as mulheres. Mas ensina nada que eu vou ter que repetir rapidamente aquilo que a gente deu no estudo passado. As irmãs estão dizendo, glória a Deus, amém! Pega ali, pastor! Mas, como já disse, como a gente já deu, então eu vou passar mais rápido da próxima passada. Então hoje a gente vai se lembrar mais da nação as mulheres. Amém ou não? Amém! Vocês gostaram ou não? As mulheres gostaram muito não, né? Porque, na outra vez eu peguei no pé dos homens e agora as mulheres estão comendo o pé do pé delas aqui também, em nome de Jesus. Mas lá para as suas vidas, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, sentados com vocês estão. Efésios capítulo 5, vamos ver do verso 22 ao 33. Efésios capítulo 5, vamos ver do 22 ao 33. Depois do capítulo 6, versos 1 ao 4. O tema desta noite é o papel, qual o meu papel na família? Qual o meu papel com o marido? Qual o meu papel com a esposa? Qual o meu papel com o filho? É isso que estamos tratando nesta noite em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, partindo o verso 22. É um texto que as mulheres não gostam muito, mas não deixa de ser a palavra do Deus, né? O capítulo 22 diz assim, as mulheres sejam o quê? Submissas. Sejam o quê? Submissas. Submissas. Sabe-se? E ser submissa ao marido? Mas eu mando a mim, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Agora não trata só da mulher não, fala também o homem. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como porém a igreja Que está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em que? Em todos submissas ao seu marido Agora, maridos Amai vossa mulher Está no singular ou no plural aí? Significa dizer o que? Não tem essa escala de candil não É amar a vossa mulher Você só tem que ter uma E claro que nós irmãos Uma só da trabalho, mas nem mais nenhuma Vamos lá Maridos, amai vossa mulher Conta que Cristo amou a igreja E assim mesmo se imprimiu por ela Não é amar a qualquer jeito É amar assim como Cristo amou a igreja Com entrega Com desprevenimento Agora Para que? Para que é santificado Se tendo purificado Por meio da lavagem de água Pela palavra Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mágoa, de ruga Nem coisa semelhante Porém santa e sem efeito Assim também o marido Ou os maridos devem amar a sua mulher Como ao próprio corpo Quem ama a esposa A si mesmo Se ama Ama a si mesmo Porque ninguém jamais A própria carne Antes Alimenta Dela Dela o que? Cuida Como também Cristo faz com a igreja Porque somos menos do seu corpo Esse porque deixará o homem Seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E se tornarão dois Uma só Tá Grande mistério Mas eu me refiro a Cristo E a igreja Não obstante Vós cada um De pé em si Também amem a própria esposa Como a si mesmo E a esposa Respeite ao Marido Filhos Obedecei a vossos pais Com o Senhor Pois isto é Justo Capítulo 6 Verso 1 ao 4 Honra a teu pai E a tua mãe Que é o primeiro Mandamento com promessa Para que ele Vá bem E seja De uma longa vinda Sobre a terra E vós pais Não provoqueis Vossos filhos A ira Mas criai-os Na disciplina E na Água de meditação Do Senhor No vá no Senhor Em nome Do nosso Deus Amém? Só esses textos Que nós acabamos de ler Já tem uma série De Imperativos Uma série De afirmações De deveres Tanto da mulher Quanto do homem Quanto dos filhos Mas eu vou te trazer Algumas coisas aqui ainda Para os nossos corações Essa noite Vamos orar Para nós queremos Se agradecer Essa noite Por essa oportunidade Que todos nos concedem Estarmos aqui Então Deus A nossa mente E a nossa ação Para que possamos Entender aquilo Que tu queres Para as nossas vidas Para os nossos relacionamentos Para a nossa família E que possamos Seu Deus Melhores pais Melhor marido Melhores esposas Para a glória De teu nome Assim que oramos Com corações Agradecidos por tu Em nome de Jesus Amém? Então vamos voltar Aqui Duas perspectivas relacionais Primeiro Essa aqui é Essa parada Eu fui contratada Para poder falar sobre Né? Porque a mulher Tem medo de parar Vamos lá Primeira perspectiva É que nessa palestra Aqui Essa palestra Não é suficiente Para que todos Os nossos problemas Conjugais E relacionais Sejam resolvidos Significa dizer Que não é porque Você vai ouvir uma palestra Que isso vai mudar Atualmente A sua vida E seu casamento Segundo Como palestrantes Como eu Estou palestrando Mostrando para vocês Eu não estou dizendo De qualquer problema Que aflige todas as áreas De um relacionamento Em outras palavras Eu não sou melhor Do que você Você tem problema Na área familiar? Eu também tenho Cada um com seus níveis Diferentes Amém, irmãos? Estão entendendo isso aqui? Em outras palavras Eu estou ouvindo Sou ouvir também Com vocês Em nome do Senhor Jesus O que eu quero Que vocês entendam Que o pastor Que ele goste de dizer Que o que muda A nossa vida Não é aquilo Que a gente escuta Porque a gente escuta Muita coisa O que muda A nossa vida É o que a gente faz Com aquilo Que a gente Escuta Está claro ou não? Significa que você Pode escutar Trezentos estudos Mas se você Não tomar Algumas resoluções Algumas habitudes E querer mudar Se você não tiver Essa habitude A palestra Não vai mudar A sua vida Amém? Então eu quero Que vocês entendam Isso nessa noite Saiam daqui Com algumas resoluções Com algumas habitudes Para que você Possa mudar E que você Possa melhorar O seu casamento Em nome do Senhor Jesus Ok? A pergunta Só para a gente relembrar Do que a gente Viu na palestra Passada Existe mulher perfeita? É o que os homens dizem? Existe ou não? Mulher perfeita Mulher que nunca Discute Mulher que nunca Fica com raiva Mulher que nunca Fica com você Existe essa mulher? Veja? Veja Por sua mulher Não vou nem comentar Muito A mulher perfeita A mulher perfeita Não tem celulite Não é ciumenta Não tem intenção Para menstruar Não reclama Enfim A sua mulher Já me fez raiva Essa semana Já não Levanta a mão Para você Tiver coragem A minha vez quando Me faz Mais raiva Também Agora a outra Pergunta Que é interessante Se eu na minha Diária Fim raiva Essa semana Meus queridos Se isso É casamento Casamento Esse mistério O bom é O reconciliação A reconciliação O negócio Aí o negócio Pega a fuga Deixa eu falar Então A questão é Não existe Mulher perfeita Aquela mulher Descontifada Que nunca vai Discutir Não Também não existe Um perfeito Todos nós Temos os nossos Defeitos Agora Casa Vila Que é o lugar Onde esses defeitos Vem à tona Porque no namoro Vocês sabem No namoro Você se anda cheiroso É ou não é? Vai pra casa Na namorada Ela se anda cheirosa Você vai Se anda cheiroso Bonitinho Arrumadinho Com cabelo penteado Dá uma boa Desse mesmo Mas não se anda Um dia você vai acordar Vai olhar pra um lado Você vai ter um susto Sua mulher vai estar com cabelo Não em cima Sem ato É ou não é? Sem maquiagem Eu já disse a mim Não concorda O pessoal que diz muito isso Diz que a beleza da mulher É 90% da beleza da mulher Sai de novo sabão Tudo maquiagem Quando lava Aí mostra quem é De verdade Agora A questão Que nós vamos discutir É a seguinte Existe um perfeito também? Não Não meu irmão Eu tenho defeito Você tem defeito E eu dou uma coisa interessante Já falei isso Eu estou recapitulando Você casou com esse homem Cheio de defeito No namoro Você morreu de defeito Aí quando casa Vem É ou não é? No namoro Por exemplo Você está com ele Apaixonado Aquele amor Tremino Não é? Você vai Ele dorme no seu golo E tudo mais Ele começa a roncar Você olha Que ronco lindo Meu amor tem Está no namoro Não é? Quando casa Você não aguenta Mais o ronco dele Por que isso? Porque quando está namorando Você está apaixonado Não é? Paixão sério Você não vê o defeito Quando casa O cara Ronca do mesmo jeito Se você não Roncava assim Roncava É que você Estava apaixonado É ou não é? Existe um perfeito Não existe Não adianta Você que está solteira Procurar um perfeito Você vai morrer E vai encontrar Só existe um outro Efeito na face da terra Ele não casou Que foi Jesus É ou não é? Todos os outros Vem com defeito De fabricação E outra coisa Quando você casa Você não tem Nato fiscal Para trocar Pro outro Tem que aguentar Eu tenho que ver Então vai Tem que aguentar Pro resto da vida Casou Não tem Nato fiscal Você não pode devolver Então vamos perfeito Só que eu vou Que as mulheres Com a cura Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Que as mulheres Têm em casa Você já está assim Nessa situação Eu era assim Fiquei assim Devei fazer Quando eu casa Cada febre Carreca Pede cabelo Fica barrigudo É uma mulher É uma mulher Caso eu não entrei agora Não fiquei careca não Só dos cabelos Branco Barrigudo Já estou O outro perfeito Para mulher É esse Carrega a feira Limpa o chão E goma Ai roupa Lava a louça Quem faz tudo isso aqui Regra geral Não adianta a gente Discuter aqui Regra geral A gente não faz isso Fala a verdade Regra geral É muito fácil Mas algum negócio Quem gostaria Que o homem fizesse isso Quem gostaria Se o homem fizesse isso Sabe? Presta atenção Graças a Deus Eu estou Regraindo um pouquinho Todo dia Que faz o café Na tarde Sou eu A mulher fica No rio lá um pouquinho Estansando O carinho Abriga a mente Com você Leva uma canela Se logo Quando eu volto Faço um cafezinho Aí depois acorda Com uma cafezinha Bem quentinha Todo lado Perguntei se eu faço Tem outras falhas Mas a gente deixa falar Você não vai falar nada Vai ficar falado E aí tem aquele poema Do homem perfeito Eu não escrevi esse poema Vocês querem que eu leio Tudo a gente já viu Para passar Estão lembrados do poema? Tem vindo que não viu Eu vou ler Se vocês querem Eu vou ler esse mesmo O homem perfeito Eu vou ler esse mesmo O homem perfeito É lindo Tem um pouco de mistério É belo quando está lindo E belo quando está sério O homem perfeito É bom Tem um jeito carinhoso Quando fala em meio do dom Causa-me pergostoso O homem perfeito É fino É solícito É fiel Tem a graça de um menino E é mais doce Que o mel O homem perfeito Agora dá flores Botões em rosas Há uma velha senhora Ou há uma joia formosa O homem perfeito Tem energia Não se cansa Lava a louça Cozinha Gosta muito de crianças O homem perfeito É sensível Há grande arte Gosta de dança e galé Nunca há de maluarte Para encerrar a preceito Esses versos que alinhei Se existe um homem perfeito Eu só posso ser ele Vamos lá Para alguns Para alguns Casamento é isso É uma folga Ou não é Para alguns casamento É uma folga É uma prisão Mas não é Casamento é a bênção de Deus Novas sermão do Senhor Como eu gosto de dizer Não existe casamento perfeito Não existe casamento perfeito Existe casamento Abençoado Concorda comigo ou não? Meu casamento pode ser Abençoado ou não Depende De cada um de nós Agora Casamento perfeito Que ninguém briga Ninguém discute Não existe Não existe Você lembra a história Que eu posso contar Em relação ao casamento Casar o que ele dizia Que muito tinha um ligado Mas eu não vou contar Isso pelo menos Já falei depois Vai entregar o tempo Casamento é a construção Da família Mas o que é realmente A família? Primeiro a família É o lugar No qual as Deter orações De caráter Vem à tona Ou seja Na família Dentro de casa Não existe O pastor Não existe O empresário Não existe O cantor famoso Não existe Títulos Dentro de casa Nós somos Gente Como toda gente Amém? Dentro de casa Nós não temos Máscaras Nós somos O que nós somos Porque no trabalho Você mostra Alguma postura Mas é não Trabalho Dentro de casa É muito relaxado Calma Dentro de casa A gente é o que é Não o que a gente Mostra ser É verdade ou não? Dentro de casa O marido Salve o efeito A mulher Salve o efeito O marido O marido O guia-pia Veja Essa frase é interessante O amor É um exercício De germinagem Arranque O que faz mal Se meia Seja paciente Reque E cuide É o que só É o que a gente Precisa Fazer no casamento Os homens Em nome de Jesus Amém? Segundo lugar Qual o dever do esposo? Ser sensível As suas Fraqueza Mas isso é o que é Que diz o que diz Com o primeiro Do capítulo 3 Verso 7 Veja aqui Marido Bonzinho Veja Caramba Um andrado De garrafa Ali E o marido Nem, com a garrafa não Ele está sempre sensível A fraqueza da mulher Marido, seja sensível As fraquezas da sua esposa Porque nós sabemos que a esposa A mulher é muito sensível É verdade, irmão? A mulher se chateia por qualquer coisa Homem não, homem não vai durando Quando você chega em casa E a mulher está com bicão Já aconteceu com vocês também, irmão? A mulher está com bicão A primeira coisa que a gente pensa O homem pensa é O que foi que eu fiz Então, irmão O que foi que eu fiz? Você vai pensar o que você fez naquele dia Mas a mulher A memória da mulher Ela é mais poderosa do que a do elefante Porque a mulher se sentindo de fatos De detalhes que aconteceram Há 30 anos atrás É verdade, irmão? Lembra que eu falei que o céu da mulher Com ele com o pastor Cláudio? Pastor Cláudio Lá Ele diz o seguinte A cabeça do homem é com caixa Por exemplo, se você vai falar um assunto com ele Fala sobre o filho Ele vai abrir a caixa do filho Para poder começar sobre o filho Se você mudar de assunto Para falar sobre outro assunto Ele tem que fechar a caixa dos filhos E abrir a caixa do outro assunto E a mulher é o quê? Comer a caixa da mulher? Você lembra ou não? Lembra ou não? A caixa da mulher é cheia de fio Aí com certa mulher, como ela pensa Cheio de fio, tudo enrolado Tudo, né? Descapado Vê se o homem filmar com o outro Aí ela se lembra o que você fez há 10 anos atrás É assim que acontece ou não? É uma lembradura Eu não posso estar assinando O homem não lembra o que foi que ele comeu o homem Uma mulher sabe tudo E para jogar na sua cara Joga a peitão Tá vendo, meu irmão? O mulher tá com raiva O que foi, meu amor? Ela diz Nada É assim que acontece Aí você Beijo que você é Você vai ficar voltado do outro Tudo é bem nada Não é ficar na paginha Tá entendendo? Que aí vem confusão na hora Quando ela vai dizer nada Ela vai dizer Tá bom, nada pra mim Nada com o homem É nada Então não é Se não foi nada É nada Gosta o traizão E vê os dois no tacho Nada com o homem é nada Pense isso Aí se você perguntar O que é que a mulher diz? Nada não Num nada não Ela tá dizendo Sabe o que? Ela tá dizendo Acontecer alguma coisa E o culpado é você Então eu espero que a gente bomba Pode esperar Então a mulher funciona desse jeito É um negócio impressionante Que eu vivo na mulher É um lado que eu vou falar da mulher Então ser sensível às fraquezas das mulheres Amém, irmãos? Aqui eu vou explicar Por que a mulher tem medo e barata Quando você dizia baratas, não é? Por que a mulher tem medo e barata? Por que a mulher tem medo e barata? Por que ela detesta tudo que leva esse nome? Por exemplo, roupa barata Sandário barata Bolsa barata Viajo barata Tudo que leva a mão barata A mulher tem medo Entendeu? Então o que é que eu estou hoje